E aí pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não faço vídeo para o canal, né? É o seguinte, eu estou descendo a Estrada Real, o caminho dos diamantes, que vai de Diamantina a Ouro Preto. Eu desci de Diamantina até São Gonçalo, foi muito sofrido porque tinha muito morro, né? E até o Serro teve muito morro, muito morro, sobe e desce direto, Minas Gerais sabe como é que é, né? Agora do Serro para Conceição, Conceição do Mato Dentro, já teve umas descidas, umas ladeiras e tal. Eu dormi ontem em Conceição do Mato Dentro e agora eu peguei a Estrada Velha aqui, é uma estrada de terra que vai para o Morro do Pilar. Conceição do Mato Dentro é o seguinte, eu já vim aqui há uns 20 anos atrás buscar um alambique com o meu amigo Ladinho, né? Antes da época da mineração, a cidade era um presépio ainda, era uma cidade com as casinhas pequenininhas e tal. Era muito bonita, hoje a gente já está um cidadão, sabe? Tem batataria, tem um monte de coisa moderna, tá bom? Agora, Morro do Pilar também eu passei nessa época aí que a gente foi buscar o alambique, há uns 20 anos atrás, eu passei por Morro do Pilar, parece que Morro do Pilar continua aquela cidade pequenininha, né? Então é assim, o problema aqui, o problema de Minas Gerais é os morros, são os morros, né? Quando a gente viaja pelo litoral ou até pela Argentina mesmo, pelos Pampa Gaúcha, essas coisas, é tudo reto. Mas Minas Gerais tem morro, viu, cara? Não é brincadeira não. E eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, um vídeo longo assim, né? Explicando a viagem, porque eu fiz muito vídeo curto, né? Coisa momentânea assim e tal. Mas tá legal, a viagem tá boa. Aqui eu tô autossuficiente, eu tenho fogareiro, tenho cozinha, né? Eu faço minha comida e tal, no meio do mato, posto de gasolina, essas coisas, pra economizar, né? Tenho dormido numa rodoviária aí, de vez em quando, pra economizar também, porque não tem sentido eu chegar numa cidade 5 horas da tarde e pagar uma hospedagem pra sair 5 horas da manhã. Aqui, por exemplo, aqui no Conceição do Mato Dentro, as pousadas são caras, porque aqui ficou, depois da mineração, aqui ficou uma cidade chique. As pousadas são caras porque é o seguinte, eles dão aquele café colonial, sabe? Aquele café especial, com o Quitã das Mineiras e tal. Mas eu não uso isso, eu saio 5 horas da manhã pra aproveitar a fresquinha, né? Então não tem sentido eu pagar hospedagem pra isso. Aí eu durmo na rodoviária, durmo em posto de gasolina. Mas domingo, geralmente sábado e domingo eu vou parar, porque é ruim de viajar. E domingo eu vou parar em algum camping, alguma coisa assim, pra lavar roupa, dar um jeito na bagagem, né? E tal, dar uma arrumada na bicicleta. Mas é isso aí, a viagem tá indo bem. Agora é de manhã, deve ser umas 8 horas, hoje deve ser quarta ou quinta-feira. E eu tô começando a descer aqui a estrada que vai pra Serra do Morro do Pilar. E por enquanto tá tudo bem. O problema é que a 30 quilômetros eu não vou ter nada no caminho, sabe? E se der algo, tomara que não dê nenhum problema na bicicleta, né? Mas agora aqui é isolado mesmo, viu? E não se engane não, que tem onça. Porque é o seguinte, quando tem acidente de onça, ataque, essas coisas assim, a imprensa não noticia. Eles têm um acordo pra não noticiar, que nem suicídio, que a imprensa não noticia. Ataque de onça ela não noticia também. Então tem que ficar esperto, porque tem onça sim. Há muito tempo é proibido a caça, elas proliferaram. E tem onça em todo lugar, até em São Paulo tem onça. Você vê aqueles condomínios que o pessoal faz lá e faz aqueles condomínios no meio do verde e tal, não sei o quê. Aí de vez em quando uma mulher levanta, vai na lavanderia, tem uma onça lá deitada. E a gente vê isso muito, né, na internet. Porque se for esperar a imprensa falar, a imprensa não fala nunca. E quando fala é coisa regional, assim, só pra um pequeno público. Então tem que ficar esperto. É não dormir à noite no acampamento selvagem, né. E é isso aí. Agora dá uma olhada aqui no visual. O visual que eu tô vendo. Vamos ver se dá pra mudar. Aqui não dá pra mudar. Infelizmente. A gente não consegue mudar o status aqui da máquina pra ver o visual, né. Então vai ter que ser assim mesmo. Tá gostoso aqui. O clima tá temperado, tá bonito. Tá bem legal. Tá? Tá bem... Tá bem gostoso. Tá com neblina até. Assim é bom. Assim é fresquinho, né, pra viajar. Tá bom? Então é isso aí. Qualquer novidade aí eu volto aí, tá bom? Falou, pessoal. Tchau. Tchau.